Youtube.com.arroba Geomilitary. Se inscreva. Sistema de munições vagantes Shaohid-136. Sistema esse que recebeu uma mega atualização à ponta mídia internacional. No século XXI, nós vemos a evolução dos tipos denominados de drones kamikaze ou munições vagantes, mas um que tem destacado nos últimos meses é o drone Shaohid-136, fabricado pelo Irã e utilizado na Rússia. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geomilitary e hoje vamos explorar o aspecto da remodelação, reformulação e evolução do sistema Shaohid-136, que agora contará não só com o motor a jato, mas também com a espécie de carapaça que utiliza um tipo de filme para deixar o drone mais furtivo. Não significa que o material será denominado como stealth, mas sim que ele terá uma menor distorção atmosférica, uma maior velocidade, uma maior manobrabilidade e também uma maior dificuldade de identificação pelos radares, principalmente de torres do tipo CWS ou mesmo do tipo lá utilizado, pelo outro lado do conflito europeu, o ucraniano Gepar-1A2. Sendo assim, vemos ali uma dispersão menor de ondas de RCS pelo novo sistema Shaohid. Isso foi dito por fontes lá da Europa que entraram em contato com o fabricante iraniano. Esse material seria apresentado nos próximos meses, segundo o que diz lá a leitura. Nós entendemos que os sistemas de munição vagantes vêm evoluindo. Agora, de fato que esse drone Shaohid vem causando um grande desconforto, principalmente pelo lado da OTAN, do conflito europeu atual, visto que ele tem grandes qualidades com essa primeira versão e se espera que a segunda versão seja ainda melhor. Esse drone realiza a maioria dos seus abates. Ele, de cada 100 drones, segundo informações, ele acerta 95% dos alvos. Então, de cada 100, 95 acabam causando algum tipo de dano. Esse drone tem uma envergadura muito interessante em delta. Até isso causa uma dificuldade para ser identificado, visto também pelo tamanho reduzido. Também fontes estimam que ele teria agora, nessa nova versão, uma melhoria na sua ogiva. Nós não podemos confirmar como será o novo tipo do sistema, pois ainda não foi apresentado. O que foi dito na mídia internacional é que ele sofrerá uma grande evolução nos próximos meses e já estará disponível para utilização lá no conflito europeu atual. Já pelo outro lado, o governo ucraniano pede que a OTAN realize ataques preventivos a fábricas de drones lá no Irã e também lá no território russo. Então, esse aspecto vem mudando e o conflito vem também chegando em outra fase. Nós estamos acompanhando tudo e qualquer novidade nós traremos, como sempre, aqui no canal. Muito obrigado!